Bom dia, meus amores. Mais um dia na feira. Hoje é sábado. É o céu nublado e eu estou como? Na feira. A feira é pequena, mas sempre a gente tá vendendo alguma coisa. Então, eu acabei de chegar. Ainda são seis e meia. A minha mala tá aqui, minha sacola. Eu nem terminei de desarrumar minhas coisas todas, porque o meu espaço hoje é minúsculo. Tem mais uma sacola aqui. Aí eu já montei a minha arara. A minha arara ficou assim. A minha mesa ficou assim. Agora eu vou mostrar de frente pra vocês. Olha só, minha mesa ficou assim. Aqui eu tenho alguns paninhos de prato. Mais uns outros panos de copa aqui. Aqui tem minha capa de galão. Ainda tem uma outra ali na mala. Joguinho de banheiro aqui. Caminho de mesa. Uma capinha de galão dessa. Aí eu tô vendendo no momento a R$70,00. Não tá fazendo nada. Aí aqui tem minha plaquinha. Minha maquininha que não pode faltar. Aí aqui eu tô com dois joguinhos de suplá. Essa passadeira aqui no valor de R$800,00. E mais um tapetinho aqui de R$40,00. Aí a minha arara ficou assim. Não deu pra me colocar lá de frente. Aí eu tô com esse biquinho aqui, ó. Daqui eu fiz o passo-passo no final. Tem esse outro rosinha aqui. Tá difícil pra mim gravar. Olha. Tem esse outro amarelinho aqui. Tudo tá R$70,00 meus biquinhos. Tem esse aqui na cor roxa. Esse daqui, ó. A calcinha do meu amor. Ele é todo de laicre. Ele é um tamanho G. Só com os detalhes em crochê. Ah, esse daqui caiu. Deixa eu arrumar aqui. Pronto, arrumei. Esse aqui é o da sereia, né? Que fala com o pulo. Tá um pouquinho difícil gravar aqui. Mas tá assim. Tem esse outro aqui, ó. Show de bola. Olha. Olha. Olha o mais lindo que o outro. Olha esse. Tá um pouquinho o corpo ali no bústum. Olha esse outro aqui. Muito lindo. Mais esse amarelinho aqui que dá a calcinha por baixo com essa linda saia. Então, daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês também as coisinhas das minhas colegas aqui do artesanato, ok? Aqui eu tô do lado da minha colega. Ela é artesã de mão cheia. Faz cada peça linda e maravilhosa. Trabalha com coco e bambu. Olha só. Essa bonita aqui, ó. Olha só. Essa aqui é uma luminária perfeita. Olha essa bag aqui, ó. Pra quem gosta de tomar aquela pinga. Olha só. Olha só a outra aqui. Tudo muito lindo e maravilhoso. E ainda tem mais ali, porque agora que a gente chegou e ela tá arrumando agora. Olha só. Olha só essa daqui. Tem até a cúpulazinha. O abajur dela tem até a cúpula, ó. Toda. No material tirado diretamente da natureza. Aí ela trabalha também com esses acessórios. Caneta personalizada da nossa cidade. Bastante chaveirinho aqui. Chaveirinho. Salva celular. Colares. Olha. E até o... Olha que chique. É o expositor dela de bambu e ainda giratório. Aí eu estou aqui do lado aqui da minha amiga aqui com a banca da Dona Nazaré. Que ela tá pra ali conversando. Mas ela já me autorizou. Eu tá gravando tudo. Ela trabalha com esse tipo de bolsa de necessaire. Ela... O trabalho dela é perfeito. Esse aqui é o porta-sacola dela. Não sei nem como é que chama. Olha só. Ela costura tudo na casa dela. De uma forma mesmo bem caseira. A gente tá bem com essas coisinhas, né? Tá linda. Olha só. Olha só. A necessaire. Eu vou pra botar dinheiro. Faz o maior sucesso aqui, ó. Olha só. Aí aqui do lado ela tem um cabideiro aqui, ó. Cheio de bolsas, mochilas. Tudo lindo e maravilhoso. Dona Nazaré Arraso. Olha esse aqui. Mano, uma bolsa dessa que diz, dura uma eternidade. Olha só. Que lindo. Tudo bem organizadinho, ó. Ali é o carrinho dela que ela traz as coisas dela. Tudo personalizado. Esta mulher arrasa. Eu ia mostrar uma outra banca aqui pra vocês, mas a feira acabou de mudar a organização. A gente vai ter que mudar de espaço. E vamos simular lá pra outra tenda. Olha só. Já estamos nos mudando para cá, ó. Todo mundo se organizando. Eu vou buscar o resto das minhas coisas. Aí eu não sei se eu ainda vou filmar aqui hoje pra vocês. Eu acho que eu vou continuar amanhã esse vídeo lá no nosso outro espaço, ok? Ou então daqui a pouco eu finalizo. Porque já já vai ter música ao vivo. Aí não vai ter mais como eu estar mostrando nada pra vocês. Prontinho. As minhas coisas ficou assim. O tempo tá muito... Muito embaçada ali a nossa árvore da cidade. Aí ficou assim. Aí aqui tem umas mesas da nossa maravilhosa. Aqui, ó. Trabalha perfeito com madeira. Eu acho que é uma fruteira, né? Linda. É uma fruteira. Muito bonita, ó. E as gatinhas aqui continuam se arrumando aqui, se organizando. Continua bagunça. Mas essa aqui já está perfeitamente organizada, ó. Olha só. Cada modelinho lindo de Havaianas. Aqui tem um preço variado a partir de... R$ 40,00. Ou a partir de R$ 40,00. R$ 30,80. De R$ 30,80,00. É verdade. Olha só. Pega, Jane. Todas lindas. Minha filha me dá meu celular aqui que eu tô me sentindo nua. Sem telefone. Olha, as nossas bancas do artesanato ficou assim. A feira ficou pra cá. Aqui, ó. Vai ter música ao vivo. Aqui a gente fica em frente à caixa econômica. Aí estamos assim. Vou mostrar logo pra vocês que já já vai ter música. Não vai ter como eu gravar, entendeu? Aí... Ficou assim. Deixa eu dar uma visão aqui. Eu fiquei na última aqui, ó. E aí? E aí? Tudo bom? Tudo bom? Beleza. Bom dia, meus amores. Hoje já é um outro dia. Não deu pra mim terminar a gravação lá onde eu tava. Choveu muito. E eu tive que sair às pressas. Então, eu vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês peça por peça, ok? Olha só. Hoje vai dar pra mostrar melhor os detalhes dos biquínis que eu comecei a mostrar lá na outra feira. Olha só. Ai, tá... Deixa eu mudar aqui, ó. Esse aqui é um tamanho P. Todo feito no crochê com lycra. E ele tá custando 70 reais. Esse aqui é uma saia. Um modelinho bem famoso no youtuber. Com essa parte de cima aqui, todo na lycra. E com a parte de baixo toda em crochê. A saia tá 60 reais e o biquíni 70. Esse outro aqui é um outro modelinho que eu amarro. Eu fiz amarração diferente aqui. No suplex preto. Todos com a etiqueta de couro pra dar mais um charme na peça. Esse aqui é um tamanho M. Custa 70 reais. Esse outro aqui, ó. Modelinho rosa. Na lycra. 70 reais também. Esse outro aqui. Tamanho P. Na covinho. Ou uma sala. Não sei. 70 reais. Esse outro aqui é uma lycra estampada. Muito bonita. Com o bojo sereia. Aí a gente tá aqui, ó. Olha só onde é que a gente tá aqui, ó. Vendendo nossos biquínis. Ainda tá cedo. Tá de manhã. Tá cedinho. O céu também tá nublado. Ainda não chegou quase ninguém. Mas a gente tá aqui. Esse modelinho que eu... Foi o último que eu fiz agora. Com essas florzinhas margaridas. E com a lycra rosa. Esse outro modelinho aqui é na lycra estampada. Essa peça aqui é da minha colega. É de Lene Salles. Que a gente trabalha em parceria. Esse outro aqui é meu também. Esse modelinho aqui. Tudo na etiqueta. No suplex. Todos feitos com linha Iris Fashion. Da Supremo. Como eu estava mostrando. Esse aqui é o modelinho. Coloquei três búzios. Feito com linha... Essa linha aqui marronzinha. Beige. Com alguns fiozinhos pretos. Coloquei aqui só na redinha pra dar um char. Todo no suplex. Tem esse outro modelinho aqui que é lycra. Com linha biquíni. Que é aquela linha com elastano. Esse aqui não tem minha etiqueta. Que quando eu fiz ainda não tinha minha etiqueta. E esse outro aqui que é a mesma lycra. Só que esse daqui já é da minha parceira de Lene Salles. E a parte de cima é minha. Porque semana passada eu vendi. A parte de cima desse e a parte de baixo desse. Esse aí a gente montou assim. Aí ficou assim. Então espero que vocês tenham gostado. Aqui tem mais uma bolsa. Mais algumas coisinhas aqui a mais. Tem um outro biquinho aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.